Novidades do FGTS para o mês de julho, atualizações do FGTS para o mês de julho. Muito importante você entender que passou metade do ano, dá tempo de correr atrás das suas coisas, mas vamos atualizar você rapidamente. Quem estava tentando fazer antecipação do FGTS no mês de junho, quem é nascido no mês de julho, não conseguia. Essa coisa dos 30 dias de bloqueio do FGTS é muito legal você entender e você se lembrar. No mês anterior ao seu aniversário, você não consegue fazer antecipação, no mês do seu aniversário, você consegue. Normalmente, no segundo dia útil, você consegue. O pessoal que cai aqui no nosso atendimento, a gente deixa uma mensagem programada para o segundo dia útil para poder lembrar você que você pode fazer antecipação. Outro dia, recebi uma mensagem muito legal. A pessoa não sabia que é possível fazer antecipação do FGTS todo mês, de dois em dois meses, sempre que tiver um saldo mínimo lá. Não existe um prazo mínimo entre uma antecipação e a outra. Exatamente. Não existe prazo mínimo entre uma antecipação e a outra. Você pode. Digamos que você ganhe aí acima de uns R$2.500. 8% do seu salário vai dar aí acima de R$200. Você consegue fazer antecipação todo mês, caso seja do seu interesse. Mas presta bem atenção numa coisa que só um educador financeiro te lembraria. Atenção pra essa informação aqui. À medida que você vai antecipando, você vai ocupando os períodos mais próximos e liberando períodos cada vez mais longos. A cada ano, a sua parcela vai baixando e libera um ano lá na frente. Digamos que nós estamos trabalhando aqui períodos de 10 anos. Eu não recomendo que você faça empréstimo da VGTS com um período de 15 anos, como tem banco aí que oferece. Se você tiver R$1.000 pra antecipar, vai dar uma merreca. Não vai dar nada pra você antecipar. Porque 15 anos... Meu amigo, 15 anos são muitos e muitos e muitos meses. Vamos fazer a conta junto? Ó, 10 anos são 120 meses. 5 anos são 60 meses. Um empréstimo de 15 anos são 180 meses. É o prazo pra se comprar uma casa. Não tem sentido você fazer antecipação do FGTS em mais do que 10 parcelas. Antecipa pouquíssimo. Prestou atenção? Então eu tava dizendo que você vai liberando períodos cada vez mais longe. E como você vai liberando períodos cada vez mais longe, libera menos. Porque a conta pra liberar pra você é o valor dividido pelo tempo. Então se o tempo vai aumentando, se o denominador, né? Numerador, denominador. Se o denominador vai aumentando, o valor líquido vai diminuindo. Esse alerta, essa informação é muito importante. Tá cheio de vídeo aí. Ah, vem aqui rapidinho, não sei o quê. Tem um monte de coisa aí na internet pra te estimular. Mas a informação não está correta. É muito importante fazer onde você tem acompanhamento, orientação. E você recebe a dica até se aquilo vale a pena pra você ou não. Uma vez, uma aluna minha, que eu tenho curso aqui na internet, tem vários cursos. Uma aluna minha recebeu o valor da minha equipe. E eu falei pra ela, olha, talvez não valha a pena pra você. Muitas vezes vai valer a pena quando? Quando você está devendo juro alto. Quando você tem que parcelar uma fatura de cartão de crédito a 10%, 12%. Quando você vai pagar coisas que têm juro alto. Então você troca uma dívida de juro alto por uma dívida de juros de 1,79% ao mês. Então, nesses casos, pode valer muito a pena. Quando não vale a pena? Não vale a pena você fazer pra consumo. Não vale a pena você se endividar no longo prazo pra consumir. Em emergências, sim. E pra sair fora de dívidas caras, sim. Essa orientação é extremamente importante. Extremamente importante. Começou o mês de julho quando a gente tá postando esse vídeo aqui. O pessoal do mês de agosto bloqueia, libera a turma do mês de julho. No mês de julho, cai pra você a parcelinha do saque aniversário. Então, libera algum ano lá na frente pra você. Fiz antecipação do FGTS, eu vou ter saque aniversário? Essa é muito comum. Fiz antecipação do FGTS, eu vou ter saque aniversário? Vai. Só que você antecipou exatamente a parcela do saque aniversário. Como você está na ativa, sua empresa vai depositando pra você. A sua empresa vai depositando pra você. Então, o seu saldo vai aumentando. Vai tendo cada vez mais uma diferencinha em relação ao seu saque aniversário. Então, você passa, vai ter um valor residual. Mas sempre bom lembrar, você antecipou esse valor na forma de saque aniversário. Na forma de empréstimo. Beleza? Outra coisa que você tem que saber, e o educador financeiro vai te informar isso. Na hora que é feita a conta da sua liberação, o governo cobra um tributo sobre o empréstimo chamado IOF. Então, digamos que você está antecipando R$200. Aí, chega lá a CCB pra você assinar. Aquele documento que você faz a selfie é uma CCB. É uma cédula de crédito bancário. Lá, digamos que está lá um valorzinho um pouco mais de R$204, R$206. Ué, mas eu estou antecipando R$200. Essa é a diferença do governo. Essa é a diferença do governo. O governo cobra imposto sobre toda a operação de crédito. Toda a operação de crédito. Se você atrasa seu cartão de crédito um dia, o governo craga IOF nele. Se você faz uma compra internacional, aí nem precisa ser a operação de crédito. Se você faz uma compra internacional no cartão de crédito, vá. Toda transação internacional tem IOF. Se eu saco o dinheiro do YouTube quando vem meu pagamento, tem IOF. O governo sempre leva a parte dele. É uma coisa incrível. Então, no empréstimo que você faz, o governo dá uma mordida de IOF imposto sobre operações financeiras. Inclusive, esse internacional que eu falei é bem mais alto. Então, várias dicas legais para você. No mês que você está, você consegue fazer a antecipação. Mas, se você faz aniversário no próximo mês, esse mês atual já fica bloqueado. Quando eu estou postando esse vídeo, está começando julho. Então, o pessoal de agosto já fica bloqueado. Nesse mês de julho, tem grande expectativa pela liberação dos lucros do FGTS, que deve dar aí na casa de uns 14 bilhões de reais. É bem possível que dê muito próximo aí dos valores dos anos anteriores. Talvez até um pouquinho mais, está certo? A liberação dos lucros do FGTS. E a DI 5090, lá no Supremo Tribunal Federal, foi resolvida. Agora, o trabalhador tem garantido, pelo menos, o IPCA. Assim que o acórdão for publicado, pelo menos o IPCA. Mas isso está considerando também os lucros. Então, ganho, ganho, ganho mesmo, não teve. Só que se alguém, em algum momento, parar de distribuir os lucros, já tem garantido aí a inflação. Mas nós estamos preparando um vídeo bonitinho para te mostrar que, se você vai ganhar inflação no FGTS, você tem inflação mais 6, inflação mais 7 no Tesouro Direto. Tem outras opções em que você pode ganhar mais. Sacar o FGTS até para investir pode ser uma grande vantagem, desde que você coloque em investimentos de liquidez, de liquidez diária. Esse vídeo está prontinho aqui para a gente trazer para você. Beleza? Você pegou essas dicas aqui? Lembra que tem um link aqui embaixo para você fazer antecipação com a nossa equipe. O pessoal que vai te orientando, que registra as informações, que te acompanha, que de vez em quando faz contato com você. Você vai receber aí uma mensagem nossa. Fica tranquilo que somos nós mesmos e nós estamos juntos. Grande segundo semestre para todos nós. Deus abençoe. Saúde, paz, prosperidade e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.